Seu José teve que apelar para o materno infantil na região central de São Luís. Isso porque no bairro da Coab, nesta outra maternidade, a Marli Sarney, segundo o motorista, a cunhada da esposa dele, que está grávida de quase nove meses, não conseguiu atendimento. Disseram que não tinha médico, que estão sem médico, por isso que está aquela fila de grávida lá e está sem médico. Foram mais de quatro horas à espera de atendimento médico. Eu cheguei a mais dez horas. Dez horas da manhã? Dez horas da manhã. Agora já vai mais de três horas da tarde já. Mais dois e pouco por aí. Dona Honorata trouxe a neta grávida de quase oito meses para fazer um exame de rotina. Depois de mais de três horas, conseguiu se consultar. Teve sorte. Já foi o que mais? Quatro, cinco mulheres saíram para esses outros hospitais. Por quê? Porque não estava sendo atendido. Não foi permitida a entrada da nossa equipe de reportagem. Este senhor que preferiu não se identificar foi outro quem denunciou o descaso na maternidade Marli Sarney, envolvendo a esposa dele e outras gestantes. No caso de mulheres que já estão perdendo o fio, mulheres que estão sangrando aqui, muitas mulheres no corredor, não tem leitos. Aqui está uma calamidade, um verdadeiro desrespeito com as mulheres que vêm para casa, gestantes que estão vindo para cá para essa maternidade. Sua esposa está aguardando atendimento? A minha esposa está aguardando atendimento. Há quantos meses de gestante? Três meses. Três meses? Três meses. Mas tem que fazer o pré-natal, tudo isso, né? Tem que fazer, porque ele está com sangramento muito forte e ainda estão... Sua esposa está com sangramento? E ainda fizeram um exame de sangue, estamos aguardando desde sete da manhã, aí ainda vamos ver o resultado do exame. De sete da manhã, vai dar quatro horas da tarde. Quatro e meia que vai sair o resultado do exame aí. Tchau, tchau.